E Londrina passou de 455 mil doses aplicadas contra a Covid-19. A Juliana tem mais informações. Cid, nessas últimas 24 horas, foram 4.574 pessoas que foram imunizadas contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Vamos atualizar então os dados do vacinômetro aqui em Londrina. Na primeira dose, 317.134 pessoas que tomaram então a primeira dose na nossa cidade. Com a imunização completa, temos hoje em Londrina 126.283 pessoas. Também já estão imunizadas contra a Covid-19 quem já tomou a dose única. 11.966 pessoas. E um total de doses que foram aplicadas até agora na nossa cidade, 455.383. Cid. Claro, André. Obrigada. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.